Olá, olá, olá! Ótima tarde, ótimo dia, ótima noite, não sei o horário que você está vendo, primeiramente gostaria de agradecer você ter aceito o nosso convite para estar assistindo esse vídeo, o meu vídeo de introdução para os vídeos que você vai estar vendo a partir de agora. Vamos estar postando diariamente vídeos informativos muito legais, e se você não está inscrito ainda no nosso canal, aperta aí, inscrever-se, inscreva-se, dê uma curtida, joinha, compartilhe com os amigos, são informações fantásticas, conteúdos maravilhosos com relação à recuperação da saúde de maneira natural, conteúdos que levam a você e a toda a tua família e todas as pessoas à sua volta, uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade também de recuperar a saúde financeira, tá? Muito legal, você vai gostar muito do que você está vendo, então não se esqueça, clique em inscrever-se, se inscreva no canal para receber os vídeos diariamente, eu vou estar postando vídeos novos com muitas novidades, agora mesmo você vai estar vendo algumas novidades maravilhosas maravilhosas em termos de negócio, em termos de ganho, mas você vai ver aí vídeos com relação à questão da saúde do seu sangue, a água do seu corpo, a diabetes, a gota, pressão alta, enfim, todas as enfermidades que você conhece, que você já ouviu falar, você vai ver algum testemunho de resultado somente utilizando água, não é mágica, não é milagre, você vai ver a seguir neste vídeo informativo, valeu? Muito obrigado, fique com Deus, sucesso! Tamo junto! Boa noite a todos, a pergunta é sempre a mesma, né? Vocês estão nos ouvindo bem? A Tatiana já me falou que nós estávamos na finalização aqui, vocês todos nos ouvindo, né? Então vocês viram que estávamos aqui empenhados, né? Trabalhando para que possamos ter o melhor alinhamento possível do plano, ok? Bom, eu envia dando algumas dicas para vocês ao longo dos nossos treinamentos de sábado, né? E sempre me apoiando no vídeo que nós passamos agora. Então, o nosso objetivo continua sendo o mesmo que eu falei ao longo dos últimos sábados, dos nossos treinamentos aqui. Nós queremos, nós queremos esse padrão de vida para todo distribuidor de mol, ok? E todo distribuidor de mol, ele vai alcançar, porque ele vai evoluir no plano de carreira, agora de forma muito rápida, vai ser uma ascensão realmente muito rápida com esse alinhamento que nós fizemos aqui no plano de carreira, que vocês vão ver. Um alinhamento que realmente vai possibilitar a todos alcançar, não só, né, o status dessa posição que nós vemos aí nesse vídeo, mas uma condição financeira privilegiada, uma condição financeira segura, porque realmente o mérito de ter conseguido, né, levar a rede ao ponto que te dá essa condição financeira, né, e esse status profissional, ele foi possível, ok? E ele será possível de forma muito rápida a partir de agora. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, apresentar para vocês os detalhes dessa possibilidade, né, eu não vou dizer nem, não vou colocar nem como possibilidade dessa realidade, uma realidade que estará realmente ao alcance de todos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui primeiro nos slides, porque nós temos alguns detalhes nos slides que fica mais fácil nós aprofundarmos ali no assunto, ok? A reunião vai ser dividida da seguinte forma, eu estaria apresentando para vocês aqui as franquias, como que ficou as franquias nesse primeiro momento, e depois o Carlos vai entrar mostrando como que ficou o plano de carreira. E eu vou utilizar aqui duas ferramentas para que vocês possam, né, enxergar de forma muito clara, muito transparente, muito profunda, como que ficou essa questão das franquias. Então, eu vou usar aqui os slides no primeiro momento, e vou estar compartilhando a tela para que vocês possam ver como que ficou a apresentação lá no site. Nós já estamos com a apresentação inteira no site silocimal.com.br, então nós temos lá o plano de carreira, e temos a página das franquias com toda a explicação que eu estou passando aqui. Então, vocês verão primeiro no slide, mas a informação inteira, né, e lá ficou muito bom que nós vamos conseguir enxergar a informação por inteiro, ok? Em uma única tela. Então, vai ficar muito fácil também de apresentarmos o plano para outros, né, através do site. Perfeito? Mas como nós estamos tratando de detalhes, eu vou iniciar pelos slides, onde nós temos uma riqueza maior de detalhes, tá bom? Vamos lá. Então, dentro do nosso objetivo, que é o plano de carreira, não é possível, né, galgar aí os diversos estágios de um plano de carreira, se nós não tivermos uma facilidade em fazer um negócio, ok? E fazer um negócio significa vender franquias. Todo sistema de multinível, nós falamos isso, inclusive, ontem, né, ontem não, ou no sábado. Todo sistema de multinível, ele é apoiado nas vendas. Uma venda é diferente, mas é uma venda. E a franquia não deixa de ser também um produto vendido. Só que esse produto vendido, ele te traz bonificações, ele te traz pontuações e ele te leva às qualificações do plano de carreira. Então, nós precisamos ter um produto que realmente, primeiro, que seja um produto consolidado, que o mercado queira, não é? E, segundo, que esse produto tenha um facilitador para se colocar no mercado. Então, vamos ver aqui o que nós fizemos para colocar o nosso produto, que já é um produto altamente consolidado, produto altamente necessário, né, e um produto que é da área de saúde, um produto que, hoje, está melhorando a imunidade e a resistência das pessoas frente a essa pandemia do coronavírus. Então, é um produto que realmente todos precisam. E esse produto, ele é parte integrante das nossas franquias. E o nosso objetivo, então, é vender o maior número possível de franquias para alcançarmos as qualificações aí dentro do plano de carreira da Timol. Então, dentro desse alinhamento que fizemos, nós trabalhamos uma franquia que já existia, mas uma franquia que, de repente, ela estava encostada lá do lado, né, não estava sendo trabalhada. Então, nós trabalhamos aqui a franquia Bronze. Aí vocês vão me perguntar, mas por que a franquia Bronze? Simplesmente pelo seguinte, nós estamos hoje em um momento em que as pessoas estão medindo muito o investimento que estão fazendo, ok? Então, nós vemos aí hoje o Brasil com praticamente 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, todo mundo está valorizando muito, né, os investimentos que estão fazendo e medindo muito aonde vai investir o seu dinheiro. Então, essa franquia Bronze, ela ficou, né, em uma condição muito acessível para todos, extremamente acessível. E é uma franquia que possibilita, né, ela vai possibilitar o início do trabalho, de forma plena, né, para todos, e o acesso aos upgrades. Então, a partir do momento que ela está ali, né, fez a aquisição da sua franquia Bronze, ela pode fazer os upgrades depois, os upgrades depois, e crescer dentro do sistema da empresa. Então, como que ficou a franquia Bronze? Um detalhe, antes nós tínhamos uma restrição de prazo nessa franquia de três meses. Então, ela era válida por apenas três meses. Agora, essa franquia, ela ficou com prazo indeterminado, ok? Essa franquia, ela sempre teve um objetivo. O objetivo era que o distribuidor, ele transformasse um pouco das suas vendas, tá, um pouco das suas vendas, não estamos dizendo 100% das vendas de como, mas um pouco das suas vendas em franquias. Esse sempre foi o objetivo. Por quê? Porque aí você está ganhando dinheiro com as vendas, continua ganhando dinheiro com as vendas, mas transforma um pouco dessas vendas em franquias para que você possa ter a matéria-prima do marketing para ser trabalhada, que são as pessoas. Então, se você hoje transformar aí 30%, 40% das suas vendas em franquias, você vai conseguir crescer a sua rede. E vai conseguir crescer a sua rede muito rápido, extremamente rápido. Mas o seguinte, o que nós fizemos para que você possa, né, efetivamente colocar esse plano em ação? A Timol, ela vai te dar agora, quando você franquear alguém na franquia bronze, você vai ter o seu bônus de indicação de 140 reais, tá, o bônus de indicação lá é esse valor, e você vai estar ganhando também um combo. Olha que maravilha. Então, aquele combo que você tem que comprar da empresa para fazer a sua venda, tá, você tem que investir para fazer o seu estoque, para depois vender esse combo e ter o seu lucro. Agora, toda vez que você vender uma franquia bronze, você tem 140 reais depositado lá na sua conta, toda sexta-feira, e você vai receber mais um combo, ok? Totalmente sem custo. Qualquer 10 franquias bronze que você fizer no mês, você tem 10 combos de estoque para trabalhar e 1.400 reais depositados na sua conta. E aí, pessoal, que tal? Ficou bom? Será que pode ficar melhor? Pode, tá? Vocês vão ver que vai ficar melhor ainda. Então, pense bem. Pense bem. Você fez uma franquia, colocou alguém diretamente ligado a você, cresceu a sua rede, pontuou para você se qualificar, que é muito importante a qualificação, vocês vão ver aqui, o Carlos vai mostrar a importância, né, de você ter essas pessoas hoje diretamente ligadas a você. Prestem muita atenção no que ele vai falar e lembrem-se do que eu estou falando aqui para vocês agora. E lembrem-se do que nós conversamos aqui no sábado. Para você ter os seus cinco, né, os seus cinco diretos que vão fazer a diferença no seu negócio, você precisa às vezes ter 10, 20, 30, 40 pessoas na sua lateralidade no seu primeiro nível. Então, essa franquia, ela veio para te facilitar a ter essas pessoas ali no seu primeiro nível. Por quê? Porque agora você faz uma venda de um combo, tá, transformado em uma franquia bronze, e você ganha esse combo. Você vai ganhar um combo inteiramente grátis, né, para você, mais 140 reais de indicação direta. E mais algumas coisinhas que fazem parte do marketing, né, que já fazia parte da franquia bronze, que nós vamos ver ali já já. Então, eu quero saber de vocês a seguinte situação. Com esse alinhamento que nós fizemos nessa franquia bronze, quem consegue me colocar 10 pessoas por mês diretamente ligadas a si? Vamos ver. Quem consegue? Nós estamos com praticamente 100 pessoas aqui na sala. Dá para colocar 10 pessoas diretamente ligadas a você? O que vocês me respondem? Dá ou não dá? No mês, hein? Não estou pedindo muito. Com certeza. Gostei desse com certeza aqui, viu, Maurício? Mas gostei muito desse com certeza. Foi firme. Gente, então, vai ficar muito fácil cadastrar agora nessa empresa. Extremamente fácil. E lembrem-se o que eu falei para vocês aqui. Sim, sim, o combo, Olivalda. Foi muito boa essa pergunta sua. O kit é parte integrante da franquia, tá, inclusive aqui no slide, olha lá. O kit, um combo. Então, você vai vender a franquia bronze, ok? Quem estiver adquirindo a franquia bronze, está recebendo o seu kit. E o kit da franquia bronze vem um combo, ok? Mas você que patrocinou essa pessoa na franquia bronze, você vai receber também um combo. Que vai fazer parte do seu estoque, que você vai vender. Ele vai transformar em dinheiro que, juntamente com 140 reais de indicação direta, você está ganhando 1.130 reais de indicação direta para vender uma franquia bronze em 12 parcelas de 125 reais. E o seu novo cadastrado recebe um negócio 100% pronto. Ele vai receber a loja virtual 100% pronta, tá? A mesma loja virtual que todos vocês têm, com e-commerce pronto, para fazer as vendas de produtos dele ali, em quantas parcelas ele quiserem, até 12, né? Em quantas parcelas ele quiser. Ou seja, ele está tendo um negócio 100% pronto, um negócio que atimou da manutenção 24 horas por dia, pensando em tudo aqui para ele, né? Por apenas 12 de 125. Então, é o seguinte, com 15 milhões de pessoas desempregadas aí fora, precisando de uma oportunidade, que está difícil nessa pandemia, você tem o melhor negócio para levar para ele. Melhor negócio por quê? Porque área da saúde, produto que todos precisam, e um ganho fantástico. Pense bem, uma franquia que ele fecha, uma franquia de 12 de 125, ele coloca R$1.130 no bolso. Me fala, quem que não vai fechar franquia agora, gente? Não tem como, ok? Não tem como não se fechar muitas franquias agora, e ter o capital para se trabalhar, que são as pessoas. Ok? A matéria-prima do marketing se chama pessoas. Gente, agora ficou mais fácil? Eu acho que ficou, foi fácil demais, né? Sim, a franquia Bronze vai ter loja virtual. Então, vai ter loja virtual, não tem restrição de tempo, tá? A franquia é válida por tempo indeterminado. Então, não tem nenhum tipo de problema. Então, vamos ver aqui objetivos e vantagens. Então, primeiro, transforma a venda de contos em cadastros. Eu recebi agora mesmo do Sidney, uma notícia aqui muito boa, de um casal muito querido por todos nós aqui, que é o Jair e a Flávia. Eles mandaram o fechamento deles para o Sidney. Sabe quanto que esse casal teve de ganho líquido com vendas, tanto de produtos quanto de franquias, ao longo desse mês que passou? Aldeando, praticamente, pandemia, tudo acontecendo. Sabe qual foi o ganho desse casal que nós estamos acompanhando, né? Todo mês a gente tem um bannerzinho ali, deles e de outros, mostrando o resultado individual de cada um. Mas esse casal, eles fizeram um trabalho fantástico esse mês de outubro. Foi mais de 38 mil reais de lucro líquido. Nós vamos, inclusive, publicar o banner depois, vocês vão ver. Mas o seguinte, com essa condição aqui agora, eu tenho certeza absoluta que o Jair e a Flávia vão ter um ganho mais exponencial ainda, ok? E todos vocês terão também. Pense bem, qualquer 30 franquias bronze que você fizer no mês aí, uma por dia, vai te colocar 30 mil reais no bolso, mais de 30 mil reais no bolso. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos crescer nossas redes. Entenda bem, a Tmall está investindo nessa franquia bronze, porque aqui há um investimento da empresa, sim. A Tmall está investindo nessa franquia bronze justamente para possibilitar que vocês possam ter o que estamos falando constantemente nos treinamentos. O seu primeiro nível com muita gente, ok? O seu primeiro nível com pessoas que você poderá trabalhar a profundidade. Então, é nisso que nós estamos pensando. Por isso foi feito esse investimento na franquia bronze. Dessa forma, os distribuidores... A segunda vantagem aqui. Os distribuidores não precisarão ter estoque para iniciar o trabalho. Pense bem, você cadastrou alguém na franquia bronze. Ele vai lá, cadastra 10 pessoas na franquia bronze, já fazendo a profundidade da sua rede, e ele tem 10 contos para trabalhar. Ele já fez o estoque dele, sem precisar ter investido um real. O investimento dele, sabe qual que é? Uma prestação de 125 por mês. Uma pessoa que ele cadastrar no mês, ele ganha 1.130, paga 125 da sua prestação e sobrou 1.000. Mas o negócio ficou tão fácil, mas tão fácil, que vai dar para fazer uma por dia. Não é uma por mês, não. Com certeza vai ser possível fazer uma por dia. Esse é o objetivo. Ok? E dessa forma, nós chegamos aqui na terceira vantagem. Olha. Marketing autofinanciável. Hoje, qualquer um vai poder entrar no marketing da Tmol com uma parceria de 125 que ele vai pagar daqui um mês. Ele entra hoje e vai pagar 125 daqui um mês. Mas se ele cadastrar uma franquia bronze no outro dia, ele já tem 1.000 reais do bolso. Ele já tirou 125 da obrigação dele, né, de investimento, e sobrou 1.000 reais do bolso. Se ele fizer outra no outro dia, fez 2.000 do bolso. Ele já vai fazer o supermercado e a feira. E assim sucessivamente. Então, olha como que ficou fácil de trabalhar. Sem contar que ele está pontuando. Ele está fazendo as pontuações. Sem contar que ele está construindo uma rede binária. Vamos falar já já do binário, para vocês verem como que a coisa ficou boa. Tá? Vamos falar já já. Mas coloquem esse foco, tá? 10 franquias bronze no mês. Coloquem esse foco. Vamos colocar essa meta. Vamos colocar como meta. Para vocês verem o que isso pode virar. Aqui nós já temos a apresentação da prata. Na apresentação da prata, eu vou mostrar para vocês agora no site. Ok? Ali dá para a gente ver todas as vantagens de cada franquia. É uma ferramenta que vocês vão estar usando, né? Para trabalhar constantemente, para cadastrar novos. Então, eu vou mostrar para vocês as demais franquias aqui no site. Da franquia prata em diante, tá? Na franquia prata, na franquia ouro e na franquia platina. Nós temos uma situação que já é conhecida, né? Mas que nós melhoramos ela também. Então, vocês têm aqui, olha, a geração de bônus para o líder de fechamento. Ok? Uma situação que vocês já conhecem, né? Aquele combo que se ganha quando se ajuda a fechar a franquia. Então, ela está presente aqui na franquia prata, está presente na franquia ouro. E temos uma novidade lá na franquia platina. Vocês já vão ver. Vocês estão vendo aí já a tela? Eu estou vendo o computador do Carlos aqui, já está certinho a tela aí, né? Maravilha. Então, eu vou abrir aqui no site, porque é melhor para me visualizar. Eu vou acompanhar no computador do Carlos aqui. Então, nós temos aí, olha, bem delimitado. O que é a franquia bronze, a franquia prata, a franquia ouro e a franquia platina. Ok? Então, o kit de produtos. Na franquia bronze, recebe o combo mega, conforme eu já expliquei. Recebe também a licença para a venda dos produtos. Todo o material de apoio, o escritório virtual e a loja online. Ou seja, você está entregando para o seu novo cadastrado um negócio pronto. 100% pronto. Por apenas 12 de 125, conforme nós já mencionamos. Perfeito? Na franquia prata, recebe o combo mega. A licença também para vender, o material de apoio, o escritório virtual e a loja online. Perfeito? Mesma coisa da franquia bronze. Eu subi um pouquinho a tela aí, para vocês verem a questão do desconto para o distribuidor. Então, ela está presente da franquia prata em jante. Ok? Na franquia bronze, não. Por quê? Porque o nosso objetivo é que esse franqueado bronze, ele queira ter mais descontos. Por quê? Porque ele vai fazer o estoque dele ali de 10 produtos logo no primeiro mês. E ele vai gostar de trabalhar com a venda dos produtos. E ele vai querer comprar mais. Querendo comprar mais, ele vai querer um desconto maior. Então, aí, o que esse franqueado bronze faz? Ele faz upgrade para o prata. E você vai ajudá-lo nisso. Porque você tem todo o interesse que ele faça upgrade para o prata. Ele já está capitalizado. Ele já ganhou ali mais de 10 mil reais na venda dos produtos. Digamos que ele já tenha feito as 10 franquias bronze. Ele já ganhou mais de 10 mil reais. Então, ele pode fazer o upgrade para a franquia prata. Quando ele faz o upgrade para a franquia prata, os seus bônus acontecem todos de novo. Então, é muito importante nós trabalharmos o upgrade desse patrimônio, que são as novas pessoas que você trouxe, diretamente ligadas a você. Quando ele faz o upgrade para a franquia ouro, você ganha tudo de novo. E ganha muito mais, porque nós sabemos que os bônus da franquia ouro são bônus fantásticos, né? Vocês estão enxergando a tela aí? Então, vamos continuar a linha de raciocínio. Aí, os seus 10 lá fizeram upgrade até a franquia ouro, ele vai fazer para o platina. Por quê? Porque vocês vão ver que para evoluir no plano de carreira, ele precisa necessariamente ser platina. E isso é muito importante, por quê? Porque você vai ganhar os bônus do platina tudo de novo. Agora, vamos entender uma situação aqui. Quem se lembra qual que é o bônus de indicação direta lá do platina? Quem se lembra? Coloca para mim no chat. Qual que é o valor do bônus de indicação direta lá do platina? Isso, R$ 1.400. Te interessa que os seus novos façam upgrade para prata, para ouro e para platina? Lógico que interessa. Pense bem, só no upgrade do platina, você está ganhando R$ 1.400. Então, os seus novos não podem ficar estagnados, parados ali na franquia bronze. A todo momento, você está ajudando, ele está ali no seu primeiro nível, você está ajudando. Você viu que ele capitalizou, que ele está entusiasmado com o negócio? Conduza-o ao plano de carreira. Você precisa fazer upgrade para o prata. Você vai ganhar mais, ok? As suas pontuações serão maiores, enfim. Você vai apresentar o mix de vantagens para ele, para que ele possa fazer upgrade. Por quê? Porque te interessam os upgrades, tá bom? Te interessam muito os upgrades. Então, vamos lá. Tendo consciência dessa situação, vamos entender aqui o que mais que nós temos, né? Eu subi aqui o slide, deixa eu ver essa tela do Carlos ali. Bom, então vamos lá. Subi um pouquinho mais a tela aqui. Então, vocês viram que as franquias, né? Elas praticamente têm o mesmo conteúdo, né? E agora, por que eu quero fazer upgrade de bronze para prata? Aumenta o meu desconto para compra de produtos, ok? E aumenta o meu binário. Isso é muito importante, gente. Vocês vão ver na apresentação do plano de carreira ali, o tanto que é importante o ganho binário. O tanto que é importante todos chegarem aí, olha, ao platina, aonde abre ali a possibilidade do seu binário subir de 32% para 60%, segundo o plano de carreira, ok? Então, por que eu quero ser prata? Porque o meu binário dobra. O meu bônus unilevel também, eu estava ganhando até o terceiro nível. Agora, eu vou ganhar até o quarto nível sendo prata, ok? Sendo ouro, o meu binário vai ser de 24%. E o meu unilevel vai ser até o oitavo nível. E aqui, eu já tenho a possibilidade do agréscimo, né? De até 50% do unilevel, se eu me qualificar. O Carlos vai falar já já das qualificações, ok? E no caso aqui do platina, eu tenho aquela possibilidade de aumentar o meu ganho binário de 32% até 60%. E o meu unilevel vai chegar aí até o décimo nível. Ou seja, eu ganho mais dois níveis de dinheiro, ok? De dinheiro. Vocês vão ver que mudou uma coisa também na questão da qualificação. Os níveis para qualificação, eles aumentaram um pouco, tá bom? Nós já vamos ver isso aqui. Bom, deixa eu ver se a tela subiu ou subiu. Subiu. Bônus de indicação, né? Segundo o que se paga em cada franquia, nós temos bônus de indicação em todas as quatro franquias. Perfeito? Bônus líder de fechamento. Então, nós temos aqui o bônus líder de fechamento da prata até a platina. Lembrando que nós não tínhamos o bônus líder de fechamento na franquia prata. Agora, ele está presente também na franquia prata. Perfeito? Então, nós temos aí, né? Parece que houve um errinho aqui. O Carlos vai... Ele vai... Está explicando essa situação, tá? Bom, e aqui... O valor do investimento, né? Os 12 de 125, os 12 de 210, os 12 de 330 e 12 de 625 na franquia latina. Ou seja, todas as franquias ficaram, né? Com valores em 12 pagamentos. E o detalhe aqui do... Do... Da franquia platina. No caso do bônus líder de fechamento. O Carlos vai explicar para vocês também como que vai ficar, tá? Gente, eu vou passar para o Carlos aqui. Ele vai explicar mais detalhes a respeito desse detalhe do líder de fechamento. Foi uma coisa que ele próprio elaborou, inclusive dentro da franquia platina, tá? Ele vai explicar melhor essa situação aí. E ele vai explicar o plano de carreira. Então, para a gente não ficar aqui muito longo, né? Eu passo agora para o Carlos, para que ele possa explicar os demais detalhes aí do plano de carreira. Ok? Muito obrigado, pessoal. Vamos dar a quantidade com o Carlos aqui. O ponto nós queremos agradecer aqui. O Amilco já foi bastante claro. Com a franquia bronze. Que ela realmente vai fazer com que nossa empresa fique 100% sustentável. Ok? E que fique, por exemplo, facilite. Para que as pessoas possam se cadastrar na Tmol. Sem precisar ter dinheiro. Então, ele tendo um crédito, cartão de crédito, que vocês já sabem, pode ser somado, cartão de parentes, irmão, mãe. E conseguir esse valor aí de 12, 125, ele já tem um negócio para trabalhar. Ok? Sabemos o quanto vale uma loja virtual, quanto vale você ter um negócio pronto na internet. Então, realmente, é um benefício muito grande. Ok? O que nós queremos passar para vocês? Além dessa facilidade, nós queremos mostrar para vocês a facilidade de apresentação. Nós estamos criando o site selocimol.com.br, que vai substituir o nosso timol.com.br. Então, nós estamos colocando todos os pontos nesse site. Então, eu vou mostrar para vocês, através do site, todo o programa da Tmol. Para que todos que estão aqui possam estar usando o programa da Tmol e que não tenha nenhum erro. Ok? Vamos lá. Então, o que acontece? Nós vamos abrir aqui, ó, o site, está aqui o site agora, silocimol.com.br. Pronto, aqui está. Esse site aqui, pessoal, ele está no silocimol.com.br. O que nós fizemos? Com as experiências que nós tivemos, nós chegamos à conclusão que as pessoas querem comprovação científica. Então, colocamos no home do site, já logo, a questão da saúde. Muitas pessoas cadastram nossa empresa por causa da questão da saúde. Então, vemos aqui, ó, na sua opinião qual é o melhor presente para a sua família, destaca a saúde. E aqui, pessoal, nós já colocamos aqui o vídeo, o que é o silocimol. Bom, pessoal, vocês viram esse vídeo, ele está aqui no home agora do novo site, certo? Essa explicação, ela convence as pessoas. Nós temos convencidos médicos, terapeutas, pessoas que procuram conhecer o porquê. E é uma explicação também que muitos têm dificuldade de fazer. Então, aqui ficou muito claro. Agora, aqui também, nós repetimos em texto o que é falado, porque às vezes a pessoa não quer ouvir, mas já tem ali rapidamente o que é falado também. Agora, o bom de tudo é que aqui, quando diz aqui, ó, esta reação produz hidroxoalcalinos, como hidroxo de cálcio, hidroxo de magnésio e também vários outros, em conta na água, a principal função do hidroxo é alcalinizar o sangue. O sangue com pH ácido é um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer. Olha só, então o site está colocando aqui uma prevenção de algo que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo do câncer. Então, nós estamos falando aqui de uma prevenção. E como os hidroxalcalinizam o sangue, eles se tornam um excelente aliado contra o câncer. Aqui, novamente, se explica como é feito. E também agora se vem mostrando, repetindo, os conjuntos de hidrogênio neutralizados radicais livres, que são atos isolados de oxigênio, formando novas moléculas de água, quando em excesso de organismo radicais livres, são responsáveis por causar envelhecimento da saúde. Então, se a pessoa assistiu o vídeo, tudo bem. Se ela não assistiu o vídeo, também a explicação, nós tivemos um capricho de repetir, para quê? Para que realmente você tenha um argumento. Depois só falta mostrar depoimentos. Principais benefícios da água magnetizada. Redução do excesso radicais livres. Aumento da densidade mineral óssea. Maior oxidação sanguínea. Alcoolização do sangue. Hidratação das células. Maior absorção dos nutrientes. Observe esse detalhe aqui agora. Ressaltamos que o sorosmol não substitui remédios ou é capaz de curar doenças. Entretanto, todos esses benefícios ajudam o organismo a ficar mais forte, com maior imunidade, para combater diversas enfermidades. Agora, vem um detalhe aqui, falando dos estudos científicos, publicados e conhecidos nos Estados Unidos. Quando você clicar aqui nesse ver estudos, o que vai aparecer? Aqui vai aparecer isso aqui, ó. Google Acadêmico. Pronto. Aqui a pessoa vai ver todos os estudos científicos publicados. Olha aqui, ó. Aproximadamente 28 resultados. Ou seja, a pessoa hoje, quando abrir o nosso site, assistir o vídeo ou se informar aqui com os estudos publicados mundialmente, em todas as línguas, ele vai se interessar pelo nosso produto, pelo nosso negócio. Então, esse foi o primeiro objetivo. Ok? Mas vamos voltar agora no negócio. Na parte de cima, nós temos o home, quem somos, e temos produtos. Vai se mostrar vários produtos que nós temos para vender. E depois vem o nosso negócio. Então, é aqui que nós vamos fazer. É aqui que nós vamos apresentar para as pessoas. Então, a pessoa vai precisar dos slides, não precisa mais. Já está aqui no nosso negócio. Então, vamos ver o que nós vamos ver aqui no nosso negócio. Vamos lá. Eu vou clicar nosso negócio, vai apresentar essa tela. Dá uma viradinha para mim ver se já está aparecendo. Projeto de vida, vem ser Timor. O sistema de trabalho Timor é eficaz e altamente lucrativo. Nosso plano de carreira incentiva o desenvolvimento pessoal, profissional, e proporciona experiências inesquecíveis. Aqui vem uma pergunta para a pessoa começar a fazer o raciocínio. Quanto falta em seu orçamento? É você quem define o quanto vai ganhar. Já fico feliz com os 500 a 2 mil? Tudo bem. Se é isso que você quer. Beneficiando apenas uma única família por semana, sua meta será atingida. Aí eu preciso mais de 5 mil, convidando apenas duas pessoas para o negócio, vendendo dois por mês, sua viagem já está garantida, com apenas dois ou três meses de trabalho. Quero realizar todos os meus sonhos. Então, vamos ver o que a pessoa quer. Por que ele investir na Timor? Primeiro, treinamentos de venda e desenvolvimento pessoal. Nós temos aqui, vamos ver o próximo. Ganhos acima do mercado. Autonomia para trabalhar onde você quer. Então, se vem raciocinando com as pessoas para quem você mandou esse site. Entre hoje para o nosso time e dê início à melhor mudança de sua vida. Pronto. Agora aqui, vamos entender. Nesse site, como é que eu ganho dinheiro? Qual é o plano de carreira? Quanto custa as franquias? Quais são os treinamentos? Então, ficou muito fácil de você mostrar o nosso negócio agora. Vamos falar dos ganhos. Como que funcionam os ganhos? Então, como que eu ganho? Então, vamos lá. Depois nós vamos para o plano de carreira. Vamos abrir aqui. Está aqui, ó. Sistema de ganhos. Você tem venda de produtos, bônus de indicação, bônus líder, bônus unilevel e bônus binário. Vamos assistir cada um aqui para entender como funciona. Venda de produtos. A pessoa vai clicar. Estamos abrindo aqui também. Vamos ver se abre. O senhor abriu o bônus de indicação. Bom, abriu o bônus de indicação. O produto, venda de produtos, produtos desenvolvidos pelo Tmol proporcionam saúde, economia e alta lucratividade. Bônus de indicação. O bônus de indicação é o primeiro dinheiro que a pessoa recebe. Então, nós temos aqui todos os bônus, certo? Então, quando você indica, você ganha 100 pontos, 140, um combo mega. 250 pontos, você ganha 350, mais um combo mega. Na ouro, você ganha 500 pontos, 700 reais. E você ganha 2 combo mega, mais um combo mini. Na platina, a mesma coisa. 1.000 pontos, 1.400 reais, 2 combo mega, um combo mini. Então, aqui ficou muito claro. E ainda tem esse videozinho. Podemos assistir de novo. Vamos assistir o videozinho. Eu já digo algo que gostou para alguém. Por exemplo, um serviço de um mecânico que gostou. De um médico. A comida de um restaurante. Por aí, vai. Acredito que já tenha feito isso alguma vez. Você indicou esses serviços porque sabe que coisas boas merecem ser compartilhadas. Mas ao indicar esses serviços, você já recebeu alguma coisa em troca? Difícil, né? Geralmente, os únicos que se beneficiam é aquele que você indicou e aquela pessoa que recebeu essa indicação de um bom serviço. Mas aqui na Timó é diferente. Na Timó você indicou, ganham. Bom, pessoal. Então, aqui o vídeo vai mostrar exatamente essas pontuações. Quando a pessoa indica, ela ganha. Agora, uma novidade que nós temos. É o bônus líder de fechamento. Ok? Então, nós temos aqui o bônus também. O que é o bônus líder de fechamento? Vamos assistir o videozinho também para a pessoa assistir. Vamos lá. Clicando. O vídeo, vamos ver, não está abrindo. Não consegui abrir agora o vídeo. Então, nesse vídeo mostra, o trabalho em equipe é muito valorizado na Timó. O líder que se preocupa em ajudar outros merece ser reconhecido. Então, nós temos, por exemplo, se você auxiliar alguém a fechar uma franquia prata. Se você for um líder, o líder é franqueado ouro ou platina. Ok? Foi até a dúvida agora há pouco que saiu no gráfico. Está sendo corrigido um detalhe lá. Então, é o seguinte, ele ganha por auxiliar alguém a fechar o negócio. Aqui agora também nós temos a formação de equipe. Você tem o filme do binário e o filme do Unileg. Isso tudo vai auxiliar o fechamento das franquias. Ok? Fica muito fácil para fecharmos, então, as franquias. Agora, um outro ponto. Vamos voltar aqui no sistema de ganho. Ok? Nós temos o bônus Unilevel e o binário. Vamos voltar no nosso negócio de novo. Para nós vermos aqui o nosso negócio. Nós vamos ver aqui agora. Plano de carreira, que é o que está nos interessando agora no momento. Está aqui. Fizemos um plano de carreira. Para que todos possam receber os bônus binários mais cedo. Para que você possa receber bônus binário mais cedo. E para que você possa fazer uma pontuação mais rápida também para a qualificação. De prêmios. Qualificar para receber prêmios. Vamos entender direitinho, então, todo o plano aqui. Consultor de venda. Sua jornada para o sucesso começa agora. A pessoa entra. Ao adquirir uma franquia Timol, você se torna automaticamente um consultor. Agora, você vai começar a construir uma rede. Atingindo classificações, você pode ganhar viagens nacionais e internacionais. Com acompanhante, passeios e muitos prêmios. Como celulares, carros, motos e casa. Torne-se o distribuidor. Não mudou nada. Exatamente da forma que sempre foi. Você pode ter dois diretos ativos e adquirindo cinco silos. Você pode ter dois diretos e um desses diretos ter dois indiretos. Você também se torna um distribuidor. Ou você pode ter quatro diretos. Pode ser quatro diretos bronze. Agora é muito fácil. Ok? Você se cadastrou quatro pessoas. O que nos interessa são pessoas. Para que o marketing cresça. Você vai ter desconto especiais em produtos selecionados. Aqui uma novidade. Quando você acumular 3 mil pontos, você já vai trocar por um PIN. Num distribuidor. Tá certo? Você vai receber esse PIN e isso vai ser bom para você. Nós podemos... Vai ser feito um marketing em cima das reuniões presenciais quando passar a ter. Agora aqui que tem um ponto. Líder. Você vai tornar-se um líder. Você tem que ter... Tá errado, Zé. Tá errado. Bom. O líder. Pessoal, vocês desculpem aqui que tem alguns detalhezinhos do slide que foi colocado errado. Preciso falar com a Líder. Aqui, na realidade, são três diretos ativos como vocês já estão acostumados. Ok? O líder tem que ser uma franqueada ouro. Tá certo? Olhem lá as duas franquias em cima, ouro e platina. O requisito aqui, esse requisito é do Master. Ele ficou aqui, errado aqui. Que hoje, na correria, não corrigiu. São três diretos ativos apenas. Que vantagem que você tem de ser um líder? Você ganha 25% a mais no bônus Unilevel. Você tem pontuação até o quinto nível. Olha que interessante esse ponto. Toda a sua rede, até o quinto nível, você vai ganhar pontuação. Pode ser pontuação de produto, de cadastro, que você não ganhava. Você vai passar a ganhar até o quinto nível. Pontuação total dos pontos. E você vai ganhar um combo no fechamento de franquias. Da franquia ouro e platina, você ganha um combo quando você ajudar alguém. E você ganha um mini combo quando você ajudar o A Prata, que não existia. Passou a existir também. Então, se você se transformar em um líder, tá certo? Você vai ganhar muito. Ok? Aqui nós vamos fazer hoje mesmo... Já corrigiu? Deixa eu atualizar a página aqui. Deixa eu ver como que eu faço para atualizar essa página aqui. Um momentinho só, pessoal. Tira o check-in. Hã? Tira o check-in. Tira o check-in. Shift. Lá na página. Já tá na página. Já tá na página. Deixa eu ver se eu já corrigi. Isso. Tá corrigido aqui, pessoal. Já corrigiu. Tá certo? Pronto. Já corrigiu. Então, tá aqui. Três diretos ativos é o líder e o que eles ganham. Agora, o que acontece aqui que tá a grande novidade. Pra você se qualificar, você não precisa ter pontos. Então, você pode se qualificar em termos três diretos ativos. Os pontos, você vai trocar com um notebook quando você tiver os pontos. Mas você já se qualificou. Vocês vão entender melhor esse princípio até o final. E já tá ganhando mais. E já tá ganhando mais. Vamos ver aqui. Agora, o Rubi. Nós não teremos mais o Prime e o Master. Nós teremos Rubi e Esmeralda. O Rubi. Você tem que ter quatro diretos ativos. E cada direto mantém um ativo. Qualificação do Prime. Era a qualificação do antigo Prime. Agora você é Rubi. Somente com isso. Não precisa mais ter pontos. Você vai ter 50% do Bono Unilevel. Você vai ter a pontuação até o quinto nível. E, nesse caso, você já é um líder. Você tem um combo no fechamento de franquias. O Rubi fechou a franquia. Ajudou a fechar a franquia. Ele tá ganhando o combo. Pra ele dar apoio à rede dele. E, quando você fizer 14 mil pontos, você vai trocar pela segunda premiação, que é o projetor. Você troca os pontos. Depois, você vai fazer pontos. Pra ganhar outras premiações. Ok? O Esmeralda. O Poli Arrombada. O Esmeralda. Cinco diretos ativos. Cada direto mantém dois ativos. É o nosso Master hoje, que muitos têm. Qual a vantagem de você se qualificar? Você tem 100% do Bono Unilevel. Pontuação até o sexto nível. Veja essa novidade aqui. Antes, se somava a pontuação dos cadastros até o quinto nível. Agora vai somar até o sexto. Você vai ganhar um nível para conseguir mais pontuação. Você vai conseguir pontuação mais rápido. Continua o Combo. E você agora, assim que você acumular 20 mil pontos em seis meses, ok? Então, até podendo anotar isso aqui depois, você vai trocar por um celular. Vamos continuar na qualificação. Agora nós entramos aqui no projeto Diamante. Que é o que nós queremos que todos se qualifiquem para fazermos uma grande viagem. você só vai aumentar um direto ativo. Um só. Então, você já tinha cinco direto ativo e todos eles tinham dois cadastrados. Agora você vai ter seis diretos ativos. E cada direto mantém dois. Pronto. Você é um Diamante. não precisa de pontuação. Antes, a qualificação estava amarrada com pontuação e uma tarefa. Agora não. É só manter o direto ativo. e cada direto mantém dois. Você vai ter 100% a mais do bônus Unilevel. Você vai ter agora a pontuação até o sétimo nível. Então, por exemplo, todo cadastro que entrar na sua rede até o sétimo nível soma os pontos para a sua qualificação. Fica muito fácil você fazer pontuação. E nesse momento, você já está ganhando 12,5% do bônus binário. A mais. Então, o bônus binário já é maior. Explica que a pontuação serve a mesma técnica. Um combo no fechamento das franquias. Ok? Então, a pontuação sua aumentou porque você vai até o sétimo nível. Ok? Esse valor de 12,5% é do dinheiro. É do bônus. Ok? Não tem nada a ver com a pontuação. A pontuação é a pontuação do cadastro. Se fechou uma franquia ouro lá no sétimo nível, ele soma 500 pontos para você. Se lá no sétimo nível fechou uma franquia platina, soma mil pontos para você. todo mundo vai fazer pontuação muito rápido. Ok? Todo mundo vai fazer a viagem. Mas vamos continuar agora a próxima franquia. A próxima franquia é o diamante uma estrela. Você tem que ter seis diretos ativos. Você já tinha. cada direto mantém três ativos. Então, cada direto seu agora, você vai estar trabalhando para que eles tenham três ativos. Vamos entender que o projeto é para que vocês tenham redes ativas e vocês realmente ganhem muito. Por quê? Você vai ganhar 100% a mais do bônus Unilever. Agora, a tua pontuação para a sua qualificação, para você ganhar prêmio, certo? Porque pontuação agora é para ganhar prêmio. A qualificação é a regrinha lá de cima. A regra de baixo é pontuação. Uma pessoa lá no oitavo nível que fez uma franquia ouro soma mil pontos para você. É muito fácil fazer pontuação agora. E você ganha 20% a mais do bônus binário. Então, vejam que você vai passar a ganhar bônus, maiores bônus e facilidade na pontuação se você cuidar do início da sua rede. Como a franquia bronze vai ficar fácil e toda muito atraente, os diretos no instantinho vão ficar ativos, principalmente por 60 dias. E você também continua ganhando combo no fechamento. Você vai acumular agora 32 mil pontos. Antes, pessoal, era 60 mil pontos. Agora é 32 e mais fácil de fazer ainda. O prazo são seis meses. Seis meses da pontuação para você fazer. Mesma regra. Mesma regra dos seis meses. Agora, tudo é seis meses, tá bom? Então, realmente, fica muito fácil de vocês conseguirem. Por quê? Nós queremos mandar para um cruzeiro desse aqui 100, 200 diamantes. Tá certo? Todo ano. Para realmente fazermos, nós temos aqui, então, a viagem dos diamantes. Então, tem que pensar que a viagem nacional, olha aqui, ó, vou voltar aqui. Olha aqui, quando for diamante, já vai ter a viagem nacional. Pode ser uma pessoa, pode ser uma praia, pode ser gramado, então, uma viagem nacional vai ser programada para a equipe. Ok? Então, nós vamos programar uma viagem nacional aqui. Agora, quando você virou diamante estrela, você vai ganhar um cruzeiro nacional. Ok? Mas você continua, agora chegou a hora de fazer sua rede crescer. Você tem que ter os seis ativos, cada direto seu mantém os três, agora aqueles lá, eles precisam ter um ativo. Um só. Então, vamos ajudar aqui o nosso neto a cadastrar uma pessoa. Então, qual é a sua vantagem? aumentou seu bônus, 30% de bônus binário a mais. A pontuação sua vai ao nono nível. Você ganhou mais um nível de pontuação. Uma franquia, lá no nono nível, vai te gerar mil pontos, 500 pontos. Um upgrade vai te gerar a pontuação. então, a pontuação vai ficar muito boa de se fazer. Porque nós queremos que todo mundo ganhe os prêmios. Você vai acumular 40 mil pontos em seis meses e vai ganhar uma viagem internacional para Cancún. É uma viagem que não necessita de passaporte visto, é uma viagem mais fácil de ser feita, internacional e muito cobiçada. Um resort maravilhoso. Certo? Um resort muito maravilhoso. Vamos continuar aqui. Agora chegamos aqui. O triplo, o diamante, três estrelas. O que você vai ter? Seis diretos ativos, cada direto seu vai manter quatro ativos, com dois ativos, cada um. 60 dias. Tá certo? Vamos pensar que quando a pessoa cadastra um bronze, ela tem uma atividade de 60 dias. O nosso foco é cadastramento de franquias. Ok? Primeiro que a pontuação é maior. O que acontece? A tua pontuação agora é até o décimo nível, que você vai somar pontos. Antes você somava pontos, até o quinto nas franquias. agora você vai somar até o décimo nível. E agora você está ganhando 40% do binário. E agora você vai ter também um combo de fechamento de franquias. Devo salientar que no caso da franquia platina, você ganha dois combos no fechamento. Essa mudança foi feita também. No caso da prata, você ganha um minicom, no caso da ouro, você ganha um combo, e no caso da platina, você vai fechar, você vai ganhar dois milicom no fechamento. Você vai acumular 200 mil pontos e vai ganhar um carro. Veja que agora ficou bem mais fácil de você acumular, porque você tem dez níveis para acumular pontos. Pontos de franquia, pontos de venda, então tudo que acontece na sua rede vai acumular pontos para você se qualificar e ganhar premiação. E nós temos aqui agora, vamos lá, vamos ver aqui quem está chegando aqui agora, quatro estrelas, tá certo? Então nós temos seis ativos que você já tinha, que você já criou uma afinidade com eles, eles já estão se qualificando com diamantes que eles estão ganhando e cada direto mantém quatro ativos com três ativos. Então você tem aqui agora a pontuação até o décimo quinto nível. Pensa bem, com décimo quinto nível, para você ficar fácil de fazer os quatrocentos mil pontos. Antigamente se faziam os pontos com cinco níveis apenas. agora você tem décimo quinto nível para você poder fazer os quatrocentos mil pontos. E agora mais uma novidade aqui, no caso do o segundo diamante, né? Ele vai ganhar, seria o duplo diamante, né? Ele vai ganhar até o vigésimo nível para ele somar pontuação. então realmente as pontuações agora ficam muito mais fáceis porque nós teremos um número maior de pessoas que estarão trabalhando. E temos por último também o diamante black, né? Então ele tem que ter três diamantes quatro estrelas. Então ele vai ganhar até o vigésimo nível, 90% do binário e vai ganhar aqui um carro de 250 mil. Ok? Então dessa forma fica muito fácil de nós vendermos. Quando a pessoa falar sobre franquias, o que o amigo falou agora há pouco, olha só aqui, vamos lá, o plano de franquia. Nós temos, assim que você abre no site, no site do silocimal.com, você mostra para a pessoa as vantagens que ele tem para poder adquirir a franquia. Você não tem dinheiro? Compra franquia bronze, você ganha menos, mas você tem esse bônus de indicação maravilhoso que vai fazer, você vai ter dinheiro para crescer. Eu quero fazer a prata, o que acontece? Você tem um binário maior, você tem um bônus unilevo maior, um bônus de indicação e também tem descontos maiores na compra de produtos. Isso é um passo. Qualquer franquia ouro, então está aqui, desconto distribuidor, um binário maior, ganha mais unilevo, você pode ter um acréscimo, por quê? O franqueado ouro, ele pode se qualificar como líder e como rubi. E como líder, como rubi, ele aumenta 25% ou 50%. Então, ele já se qualificou, mas agora ele quer virar um, ele quer crescer mais, ele quer virar um esmeralda, então ele vai ter que ser uma franquia platina. Na franquia platina, o que acontece? Ele vai ganhar até 100% se ele mantiver a qualificação dele. Ele ganha bônus de cação, bônus líder de fechamento, plano de carreira. então ficou fácil de vocês apresentar o marketing. O site mostra tudo e a pessoa escolhe o que ele quer. E quando você mostra esse gráfico aqui, mesmo que a pessoa entre como bronze, você já cria nela o desejo de chegar até lá na frente. Esse é o nosso objetivo, fazer com que a pessoa fique com vontade de ganhar mais, saber que ele tem possibilidade de ganhar mais. Ok? Eu acredito que aqui nós temos condição agora de apresentar através do nosso site todo o nosso marketing. Então eu gostaria de perguntar para vocês agora, estou voltando aqui na página, o que vocês estão pensando, deu para todo mundo entender, ficou bom, ficou fácil de vocês entenderem, ficou show, som, internet, ok. Nós fizemos essa apresentação, pessoal, nesse fim de semana, tá certo? Melhorou isso. Nós fizemos algum detalhezinho aqui, que parece que está faltando um ajustezinho, não está fazendo de hoje até amanhã, e vocês vão poder usar o site sem nenhum problema, é o selucimol.com.br. Então essas são as novidades. aqueles que tinham a qualificação, que era um rubi, hoje já vão virar diamante. Então todas as qualificações também vão ser alteradas, vocês vão entrar no escritório virtual e vocês já vão ver as qualificações novas. Ok? Então qual é a vantagem de ter a qualificação nova? Você já passa a receber o binário maior. é muito fácil agora de você receber bons binários maiores. Ok? Então você agora vai ter, por exemplo, eu vou cuidar dos meus diretos. Ok. Talvez você diga, meus diretos estão não tão inativos, alguma coisa assim. Talvez chegou a hora de ligar, falando eu preciso falar com você. Converse com o seu direto, mostre, você pode crescer, vai ser bom para você, converse com o seu direto. Trabalhe com o seu direto, convide-o para trabalhar com você. Porque o seu direto é uma pessoa amiga sua, é uma pessoa que acreditou em você. Então chegou a hora de talvez nós começarmos reativar nossos diretos. E se nossos diretos não tem jeito de reativar, vamos cadastrar novos, vamos cadastrar novos bronze, ouro, e vamos ajudá-los. Agora um ponto interessante é o seguinte, a pessoa é prata, agora ele vai fazer um upgrade para ouro, ok? então você vai ganhar 350 reais de bônus de indicação, porque se ele tivesse comprado a ouro, você ganhava 700, como ele comprou a prata, você ganhou 350, agora você vai ganhar os outros 350, o complemento. Se a pessoa, por exemplo, é ouro, ela vai comprar uma franquia, ela vai fazer um upgrade para platina, então você vai receber os outros 700 reais, que se ele tivesse feito platina, você ganharia 1.400, como ele fez ouro, você ganhou 700, na hora que ele fizer o platina, fizer o upgrade, ele vai fazer, vai comprar outro, é como se estivesse comprando uma ouro, para poder virar platina, você ganha o complemento, e o detalhe, ganha bônus binários, você ganha pontuação para a sua qualificação, pontuação para você receber seus prêmios, então o upgrade, ele vai gerar pontuação até aqueles níveis que já foram estabelecidos, vai gerar o complemento do bônus indicação, e vai gerar também bônus binários para toda a rede, então isso também o upgrade vai favorecer muito, e as pessoas vão querer fazer upgrade, no mínimo, no mínimo, todo mundo vai querer fazer upgrade para a franquia ouro, por quê? Porque o líder que tem três ativos, ele ganha o bônus no fechamento, ele ganha o combo, quando for ajudar alguém fechar, mas quem é que ganha isso? Quem ganha isso é o líder, o líder ele tem que ser ouro e ter três ativos, então automaticamente quem é prata já tem quatro, cinco pessoas, ele vai ajudar alguém fechar cadastro e não ganha nada, então ele vai querer fazer upgrade para poder ganhar, automaticamente nós vamos realimentar a nossa rede, ok? Amigo, tem como você colocar o slide? Slides, aqui nós temos aqui um resumo nos slides, nós vamos passar para você, ou aqueles das franquias, vai descendo aí, eu desço aqui, nós temos aqui um slide que ele resume tudo, aqui ó, eu acho que é o 11, se eu clicar ele abre aqui, abre, olha aqui ó, olhem só aqui pessoal, ó como ficou fácil de todo mundo entender, nós temos o consultor, nós temos o distribuidor, a forma que ele se qualifica, nós temos o distribuidor líder, que ele franquia ouro, mais três direto ativo, ele é um distribuidor líder, então ele se qualifica como distribuidor, ganha 25% do Unilevel, como no fechamento de franquias, pontuação até o quinto, premiação, então aqui é um resumo de tudo, esse resumo o Amigo vai estar disponibilizando para vocês, nós temos o Rubi, qualifica, franquia ouro, ok? Quatro diretos ativos, tem explicadinho direitinho, temos o outro do, usa o slide do plano do diamante, olha só, nós temos aqui cinco diamantes, pessoal, quando alguém perguntar, ah, mas na Timor, quantos diamantes tem? Aí realmente nós vamos ter muitos diamantes, muitos vão se qualificar, o ponto em questão, pessoal, o ponto em questão que eu queria destacar para vocês, o diamante se qualifica e aumenta binário, mais 12,5%, mais 20%, mais 30%, mais 40%, mais 50%, e a pontuação ela vai ser utilizada para pagar prêmios, então às vezes você é um diamante e não tem a pontuação, então você não recebe o prêmio ainda, você tem que correr atrás da pontuação, mas quando você for diamante, olha que interessante, você ganhou um nível na pontuação, aí fica facinho de você fazer a pontuação, normalmente você vai se qualificar, você qualificou, por exemplo, diamante e uma estrela, você ganhou até o oitavo nível de pontuação, então rapidamente você vai fazer os 32 mil pontos, quando você, por exemplo, se qualificou como diamante 3 estrelas, você conseguiu 6 direto ativo, 4 direto e 2 ali, essa é a tarefa, mas só que agora, como você se qualificou, você passou a receber 10 níveis de pontuação, então qual é a vantagem desse qualificar? aumenta binário e aumenta níveis de pontuação, eu acredito que dessa forma ninguém vai ficar sem ganhar prêmio, nós vamos encher esses navios, vamos encher essas viagens e nós vamos ter muita pessoa ganhando prêmio. A questão do preço da bronze e da prata, o preço do produto, deixa eu explicar, a franquia bronze sempre foi uma franquia voltada para indicações, no passado nós tínhamos uma diferença de preço de 30 a 40% que era o desconto do franqueado bronze, do franqueado bronze, então o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algumas promoções que possa igualar o desconto da bronze em alguns produtos, por exemplo, alguns bronze quiseram comprar o top 5, nós fizemos uma promoção para bronze para que ele pudesse comprar no mesmo preço do prata. Os produtos principais nós vamos estar favorecendo o bronze, para que? Para que ele sinta a necessidade desse franquear e fazer o upgrade para a prata, mas nós sempre vamos estar promovendo alguma coisa para que o bronze ele continue tendo um bom lucro e continue com o foco de se qualificar, de fazer um upgrade. Então, esse estudo da bronze, nós sempre vamos estar estudando o que fazer, como nós podemos fazer para motivar mais as pessoas a entrarem e se qualificarem. por exemplo, melhoramos bastante, tiramos os 3 meses, colocamos loja virtual para ele, ele tem mais ganhos que o time, então, realmente, o franqueado bronze, hoje ele ganha em uma indicação muito maior, muitas coisas já foram feitas para ele. E vamos estar sempre conversando com nossos líderes sobre qual seria a melhor estratégia para trabalhar, então, com essas promoções que nós queremos fazer. Ok? Então, o bronze, ele entra com o foco primeiro em indicar pessoas e ganhar com. Aí ele passa a ter dinheiro para fazer o upgrade para prata ou para ouro conforme ele quiser trabalhar. Ok? Nós não podemos deixá-lo parado na franquia bronze comprando com todo mundo e depois não progredir. Então, esse assunto nós vamos estar sempre analisando com nossos líderes qual seria a melhor estratégia para fazer com que o franqueado bronze queira crescer. Então, é um assunto que ele pode ser lançado promoções a qualquer momento. Ok, pessoal? Bom, pessoal, o que nós tínhamos para dizer para vocês de imediato é isso. Nós queremos que vocês possam entender, possam ter entendido. Entrem no cirocimol.com.br, ok? Tem alguns detalhezinhos que eu vou dar mais uma olhadinha hoje, mas a partir de amanhã vocês já vão olhando, tirando as dúvidas e pode-se apresentar todo o negócio através do site. Dessa forma, nós vamos ter uma uniformidade na apresentação. Podemos fazer uma palestra apresentando os slides, apresentando o site, apresenta o site numa palestra, pronto. Aí vai depender de vocês, você vai saber destacar os pontos principais. Ok, pessoal? O que nós tínhamos para falar era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês possam já estar no sistema, o negócio funcionando, tá certo? O site de mol.com, ele vai ser trocado, isso vai substituir, vai ficar ele, só que com esse novo material. Ok? Ok? E aí, pessoal? Deu para entender direitinho? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer a pergunta aqui para nós? Se vocês comprem, eu também vou nos perguntar. Tá bom? Quando vai ficar pronta a nova loja virtual? Não, a loja virtual está pronta. A loja virtual está pronta, você pode entrar lá e vai ver, viu, o Brito? A área de impulsionamento. A área de impulsionamento. Está fazendo a página de impulsionamento? Estamos fazendo logo também. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui direto em toda a coisa. Consegue sim, a franquia bronze. Fala aí, para o Chá. Consegue, a franquia bronze do passado, consegue ativar. Vamos, todas as franquias bronze, nós vamos ativar. Viu, Tiago? Vamos dar aqui para que todos eles possam voltar a trabalhar. Então, precisamos ligar para eles para que eles possam estar trabalhando, ativando, trabalhando, comprando, ok? Então, eles já vão ganhar um upgrade aí, vamos dizer assim, tá bom? Você pode usar o site a partir de agora, viu? Pode usar agora. Eu quero destacar aqui, pessoal, que as pessoas falam, às vezes, de mudanças, né? Aqui, ninguém, ninguém perdeu um direito. Pelo contrário. Pelo contrário. Todos ganharam mais. Ganharam mais facilidade nas pontuações, passarão a receber bônus mais rapidamente, antecipou a qualificação do diamante. Certo. Antecipou a qualificação do diamante. Porque já ganha mais binário. Ok? Porque quando você antecipa a qualificação do diamante, o binário é maior. Ok? E quem, por exemplo, era rubi, e automaticamente agora é diamante, vai passar a ganhar 12,5% a mais do binário, que não estava ganhando, e que agora vai ganhar. então as pessoas, nós estamos antecipando tudo, tudo tem que ser feito. Ok? Eu gostaria o desconto no combo. Pessoal, alguma dúvida que tiver durante a semana, nós vamos tirando, ok? O pessoal vai estar falando, nós vamos adequando. A única coisa que eu posso dizer para vocês, que ficou muito bom, o bronze é uma situação para nós revertermos a compra. Nós tínhamos um problema que a pessoa ganhava 550 na venda de um combo e quando ele ia indicar uma franquia, bronze ele ganhava só 140 reais. Aí ele não queria indicar pessoas. Então o bronze é para quê? antes ele pagava 10 de 115 para vender um silocimão com um combo. Agora ele pôr 12 de 125, pouca coisa a mais, o patrocinador vai ganhar um combo. Foi bom demais. Ok? Então, vamos aguardar então a semana. Eu espero que todos vocês possam ter entendido. entrem no site silocimol.com.br e vocês vão entendendo lá todo o marketing. Então nós vamos destrinchando lá. Ok? Muito obrigado a todos vocês, gente. Muito obrigado aos líderes que estão aqui. Muito obrigado aos diamantes que estão aqui. Que sempre estão nos dando um grande apoio. Certo? E vamos fazer uma grande mudança. Muito obrigado a todos, pessoal. Vamos agradecer sempre a Deus e agradecemos a todos vocês. Ok? E aí? Gostou? Tenho certeza absoluta que você gostou. Então faz o seguinte, não se esqueça, inscreva-se no canal se você não é inscrito, curta lá no joinha, lá, mete o dedo lá, compartilhe, mete o dedo sem dó, compartilhe com os amigos, convide teus amigos para estarem participando desse canal, nos ajude a crescer o canal, não perca amanhã um novo vídeo maravilhoso. Tá? Estou escolhendo a dedo, as apresentações e a coisa está ficando cada dia melhor. Então não deixe de clicar no sininho porque toda vez que eu postar o vídeo você recebe em primeira mão. Valeu? Forte abraço, não se esqueça, inclusive, de entrar em contato comigo, qualquer que seja o teu interesse, quer seja pelos produtos, quer seja por se tornar um franqueado, entre em contato comigo que eu tenho uma proposta para você irrecusável. Entendeu? Irrecusável. É especial para você que é meu seguidor. Valeu? Sucesso! Obrigado. 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 Obrigado.